Bom, e o consórcio intermunicipal do Oeste Paulista está com mais de 20 vagas abertas por meio de processo seletivo. Os interessados de todos os níveis de escolaridade podem participar da seleção, que oferta cargos nas áreas de saúde, administrativa e de serviços. Por exemplo, com salários aí que variam de R$ 1.200 até os R$ 15.000. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 8 de janeiro pelo site www.concesp.com.br. Oportunidade tanto para começar bem o ano, hein? Já lhes tem vagas para solgueiro, ajudante geral, alinhador de veículos, babá e borracheiro. Em Estrela do Oeste tem oportunidade para soldador. Santa Albertina, as vagas são para gestor de operações agrícolas, monitor de qualidade e vigilante. Em Votuporanga, tem oportunidades para caseiro e consultor de vendas. Ficou interessado numa dessas vagas? Então ligue no pátio, o telefone é o 17-988-00-7648. E em Birigui tem vagas para operador de injetora sopradora, mecânico de injetora sopradora, estagiário cursando administração, inspetor de qualidade e assessor de projetos e marketing. O telefone do Pátio é o 18-3642-3778. E existem outras vagas disponíveis em nosso portal, hein? Auxiliar financeiro e ajudante de depósito em Pacaembu. Ajudante geral e auxiliar de carga e descarga em Palestina. Operador de guindaste e motorista carreteiro em Panorama. Acesse sbtinterior.com barra empregos.